Olá flores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou a Tabata Coziol e a gente vai contar pra vocês uma coisa que eu amo muito no Instagram que é a proximidade que a gente cria e a facilidade que a gente tem sobre conversar sobre diversos assuntos então eu tava conversando com vocês nos stories e a gente chegou até o assunto absorventes descartáveis e eu tinha citado que eu usava calcinha menstrual e vocês queriam saber mais sobre então eu achei que seria legal a gente fazer um vídeo pra mostrar algumas opções além do absorvente descartável que a gente tá acostumada e que fazem muito melhor pra nossa saúde como mulher e pra saúde do nosso planeta eu vou mostrar hoje as diferenças dos absorventes reutilizáveis pra você tentar entender o que fica melhor pra você e se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo a gente tá aqui batendo papo sobre uma coisa mais específica que não é tanto maquiagem, mas ainda entra no nosso mundo, né, de autocuidado me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e daí eu posso trazer mais vídeos desse tema sabendo o que vocês gostam bom, vamos começar do princípio que é sobre o absorvente descartável que é o absorvente assim que eu acho que todo mundo já usou, né menos quem não menstrua ele vem no pacotinho assim, geralmente o pacotinho vem com quantos? 10. Nossas mães chamam de fraldinha, mods, qualquer outra coisa, sabe? aqueles nomes muito estranhos, então o absorvente descartável é assim, pra quem nunca viu, meninos que estão chegando aqui no canal e nunca viram absorvente é assim que ele fica, a gente prende ele, ó, na calcinha ele tem um adesivinho que prende na calcinha e alguns tem aba e alguns não tem aba e a gente também tem o OB que é tipo, basicamente, esse tecidinho de algodão só que a gente enfia lá dentro qual que é o problema do absorvente descartável? vários por isso que a gente tá aqui hoje, pra eu desencorajar você a usar isso aqui porque isso daqui não é um método de se estancar a menstruação no século XXI estancar a menstruação, você para de sangrar o absorvente descartável é uma coisa muito recente no dia a dia das mulheres ele chegou no Brasil na década de 30 mas ele só foi ser comumente usado só foi ganhar popularidade em 1950 antes disso, entre a Revolução Industrial e a década de 60 era comum que as mulheres usassem toalhas menstruais provavelmente uma toalhinha, né? que elas costuravam em forma de calcinha e usavam nesse período se não for, me corrijam mas era um momento onde eu li bastante sobre isso onde as mulheres elas costuravam as próprias calcinhas elas estavam em contato com esse momento que a gente tem porque foi criado um tabu todo em relação à menstruação onde a gente não pode falar a gente não pode demonstrar que tá menstruada a gente tem que esconder os efeitos da TPM a gente tem que ter vergonha de ir no mercado comprar um pacotinho de absorvente é vergonhoso pra um homem no mercado comprar um pacotinho de absorvente mas na verdade não, a menstruação ela é uma coisa que acontece com a gente todos os momentos da nossa vida, né? tipo, uma vez por mês estamos aí e tipo, a gente não tem que temer a menstruação a gente não tem que encarar ela como uma coisa ruim a gente tem que encarar ela como uma parte da gente uma parte do nosso ciclo uma parte que se a gente conhecer a nossa menstruação a gente tem ainda um autoconhecimento é assim que eu levo a menstruação então agora chegando nos dias de hoje por que a gente ainda usa muito absorvente descartável? bom, primeiro porque ele é prático, né? tirou e jogou no lixo mas vocês sabiam que no Brasil a gente não tem um sistema de reciclagem pra o absorvente descartável e que ele demora cerca de 100 anos pra se absorver ele demora cerca de 100 anos pra se decompor e vocês sabiam que em média uma mulher da primeira menstruação até a menopausa chega a usar 15 mil absorventes? olha o lixo que a gente tá produzindo socialmente desnecessário e não pode jogar no vaso sanitário, gente isso daqui entope, polui e não, ele não é biodegradável então ele não se desfaz ele vai ficar ali cheio de água inchado de água e de sangue então não joguem na privada e gente antes de eu apresentar as outras formas, né? que eu uso e contar um pouquinho do meu relato com elas vamos falar também da última coisa e uma das mais preocupantes do absorvente descartável que é a nossa saúde o absorvente descartável ele é responsável por diversas infecções e inflamações na nossa região íntima então por causa das fragrâncias dos corantes e dos materiais sintéticos que é usado não é uma coisa natural que o nosso corpo foi criado pra ser acostumado então isso daqui traz malefícios uma camada de algodão impermeável, né? mas que vai tá abafando a nossa região íntima então isso dá mais facilidade pra gente ter essas infecções muita gente tem candidias e tem gente que sente muita coceira então por que não cortar de vez? e aí entram os nossos absorventes reutilizáveis maravilhosos que estão chegando no mercado com diversas opções trouxe algumas delas pra mostrar pra vocês a gente hoje em dia tem várias alternativas e o meu primeiro contato com uma alternativa ao absorvente descartável foi o coletor menstrual ele se popularizou muito há uns anos atrás eu lembro que em 2016 foi quando eu comecei a ler muito sobre coletor menstrual então em 2015, 2016 eu já tava vendo já tava procurando sobre isso eu comprei o meu primeiro coletor menstrual o primeiro e único no caso ele vem numa caixinha de papelão, né? e daí ele vem esse saquinho pra gente guardar e ele é assim, ó vou mostrar pra vocês tem de várias cores o meu é o roxo, ó e ele é da Fleurity eu sei que existe várias marcas de coletores tem a Enciclo Corui também tem mas o meu na época eu optei pelo comprar o da Fleurity tava em promoção então acho que a gente pagava R$70 e vinha dois coletores então eu dividi o preço com a minha amiga ela ficou com o rosa e eu fiquei com o roxo qual que é a do coletor, né? o que a gente faz com o coletor? o coletor ele é assim ele é um copinho onde a gente vai enfiar lá dentro e ele vai coletar o sangue depois a gente tira joga na privada, joga na pia não produz lixo mas ele tem esse incômodo da gente tá tendo que colocar e tirar ele durante a menstruação que pra mim foi um incômodo bem grande esse cabinho aqui ele era maior eu tive que cortar e mesmo assim me incomoda eu teria que cortar mais ainda pra mim não foi uma coisa que funcionou muito eu vejo meninas falando que mudou a relação delas com a menstruação que elas mudaram o jeito delas que elas enxergam a menstruação e comigo o coletor não funcionou assim eu fiquei com raiva de ter que usar o coletor ele é chato toda vez que você tem que usar você tem que ferver a primeira vez antes de usar depois você só limpa ele e coloca de novo mas primeira vez tem que ferver então toda vez que eu menstruava e tinha que pôr o coletor tinha que ferver então eu acabava usando um absorvente descartável pra usar o coletor depois que ele fervesse e todas essas coisas outra coisa que também não me fez gostar dele ele não cria vácuo quando a gente coloca a gente geralmente dobra ele assim tá aqui a procheca a gente coloca ele faz e abre dentro e ele cria esse vácuo onde ele não vai sair só que o meu ele não cria esse vácuo é como se ele ficasse assim dobradinho então mesmo assim a menstruação vazava em 2018 eu abandonei de vez o coletor eu ainda tenho ele assim pra momentos de extrema necessidade mas em 2018 eu comprei o meu absorvente de pano na verdade eu já tinha comprado em 2018 as calcinhas menstruais mas eu vou deixar pra falar delas depois então vamos conversar primeiro sobre o absorvente de pano eu comprei meu absorvente de pano na mesma época da calcinha menstrual porque eu queria realmente parar de usar o coletor e não queria voltar pra absorvente descartável então eu achei essas duas outras soluções que eu achei que seriam práticas pro meu dia a dia o absorvente de pano olha que bonitinho ele fica esse quadradinho daí ele solta e abre o absorvente ele é muito parecido com o formato do absorvente descartável só que ele de pano ele o meu né existem várias formas geralmente o absorvente de pano ele é feito artesanalmente não é assim o tipo de absorvente que eu já vi pra comprar em sei lá em farmácia em loja de em loja de qualquer outra coisa esse daqui em específico eu comprei num brechó que vendia esses produtinhos artesanais eu sei que tem várias lojas online que vendem mas enfim o meu específico ele tem uma camada bem grossa de tecido e ele tem essas linhas na costura que são as linhas que vão espalhar né a absorção do sangue e o tecidinho aqui de trás ele é um tecidinho impermeável então nunca tive problema mas como eu disse o meu fluxo a gente pode considerar ele de baixo pra médio nunca menstruei muito assim nunca tive essa experiência de vazar nunca precisei usar absorvente noturno então o meu absorvente ele atende a minha demanda mas existem absorventes de pano com certeza quem faz faz pra todos os tipos de fluxo inclusive para os fluxos intensos e noturnos eu paguei nele na época 20 reais porque o maior era 25 então eu peguei o de 20 pra dar uma barata então ele tem esse formato exatamente pra imitar um absorvente descartável mas tem a solução de ser de pano e você poder lavar tanto no caso do absorvente de pano quanto no caso da calcinha menstrual eu lavo eles a mão geralmente eu entro no banho com eles e lavo no chuveiro quente porque a água vai ajudar a derreter a sujeira né e a gente lava com sabonetinho se você tiver um sabonete próprio pra lavar roupa íntima no banho daí você pode usar também só não é indicado pra absorvente de pano e pra calcinha menstrual a gente usar amaciante e alvejante porque isso danifica o tecido acho que eu falei tudo sobre absorvente de pano acho que a gente pode passar pra calcinha absorvente que é o último método absorvente que eu conheço e usufruo né eu tenho duas calcinhas de pano elas são assim ó calcinha de pano claro que é calcinha de pano elas são assim uma calcinha normal a minha outra calcinha ela é menor só que ela tá pra lavar então não vou mostrar ela aqui essa daqui é minha ela é GG por isso que ela é grandona e ela é da Pentes mas eu sei que a Corui também faz calcinhas menstruais só que a minha calcinha é da Pentes a primeira calcinha que eu comprei que é a que tá pra lavar também é a da Pentes eu comprei ela em 2018 e em 2019 eu comprei essa segunda calcinha porque é uma das coisas que eu descobri tanto usando a calcinha absorvente quanto o absorvente de pano não adianta ter uma calcinha só ou um absorvente de pano só porque por exemplo eu tô falando que eu menstruo 3 dias não dá pra ficar usando a mesma calcinha 3 dias não é mesmo? então a gente precisa aí ter de 2 a 3 calcinhas ou 2 calcinhas em um absorvente de pano que é o meu caso pra você intercalar um dia você usa esse no outro você usa aquele enquanto esse seca então é por isso que eu tenho 2 calcinhas pra mim a calcinha absorvente foi a melhor é como se eu estivesse usando uma calcinha do dia a dia eu esqueço que eu tô menstruada e ela tem vocês vão ver que a parte de baixo dela ela tem esse tecidinho meio impermeável aqui ela é bem grossa então não vaza nunca vazou comigo só que lembra daquela história da máquina que eu disse que não pode lavar com amaciante por que que não pode? por causa disso ela fica manchada ou amaciante ou alvejante ele vai limpar a mancha do sangue na sua calcinha só que ele vai tirar um pouquinho da cor do tecido e vai até danificar o tecido foi por isso também que eu comecei a lavar no banho então tirando isso tirando você lavar no banho é como se você não tivesse menstruado é como se você estivesse no seu dia a dia usando uma calcinha normal o que pra mim foi maravilhoso porque assim mesmo que eu goste do absorvente de pano e ele tenha essas abas aqui que a gente dá a volta e prende na calcinha opa assim eu acho que ele dança ainda na calcinha ele faz assim ele ainda gira entendeu então eu já tive casos onde o absorvente de pano deu uma vazadinha porque ele fica se movimentando e com a calcinha eu não tive esse problema eu já usei a calcinha absorvente pra fazer exercício então pra fazer yoga pra fazer pra sair pra caminhar já usei ela em evento já usei ela sabe em todos os tipos de situações imagináveis e ela nunca me deixou na mão eu achei maravilhosa a única coisa que eu falo pra vocês da calcinha é pra vocês investirem num tamanho maior porque como eu acho que a menstruação ela já deixa a gente mais inchada e tudo mais a primeira calcinha que eu comprei é M que é o número de calcinha que eu uso só que ainda acho que ela não fica tipo 100% confortável então o meu número seria G essa aqui eu comprei GG porque eu queria que ela fosse um pouquinho mais cintura alta então eu comprei um número maior do número maior pra ela ficar assim mais folgadinha e outra coisa que essa calcinha que eu comprei ela é a calcinha de fluxo intenso mesmo eu não tendo fluxo intenso eu decidi comprar de fluxo intenso por causa que ela era cintura alta mas tem as pra fluxo pequeno pra fluxo médio tem as calcinhas noturnas o legal da Pentes é que eles tem maiô e biquíni pra você usar no mar ou na piscina quando você tiver menstruada eles tem aqueles sutis de amamentação que não deixa vazar que também é absorvente então eles tem toda essa linha de cuidado com a mulher e seus fluidos que saem do corpo e na Pentes tem também as calcinhas pra adolescentes então em vez de você já quando sua filha menstruar pela primeira vez em vez de você dar um absorvente descartável pra ela já tem calcinhas próprias que demandam do fluxo da adolescente elas tem umas estampas diferentes e eu acho muito bonitinho o preço da calcinha é o mais salgadinho de todos se eu não me engano eu paguei 75, 80 reais na primeira calcinha e essa daqui foi 90, 95 reais mas é um investimento pra vida a calcinha ela tem vida útil maior de 5 anos e o coletor menstrual ele você pode usar ele por 10 anos então se você for colocar na ponta do lápis o que você gasta em 1, 2 anos comprando absorvente todo mês é basicamente o que você gasta numa calcinha menstrual que vai durar aí por vários anos da sua vida então eu acho que realmente compensa como eu disse pra vocês tem todos esses métodos você não precisa se prender só em um então tipo ai eu só vou usar o coletor é por isso que eu tenho todos porque vai de mood também as vezes eu não tô afim de colocar uma calcinha nova então eu só coloco o absorvente entendeu acho que vai de você se adaptar do jeito que eu não me adaptei ao coletor eu sei que tem outras meninas que também não se adaptaram mas eu sei que tem meninas que amam o coletor que a vida delas mudou a única coisa que eu acho é que independente do método que você for escolher você tem esse momento de você analisar como é a sua menstruação diferente da do absorvente descartável porque por exemplo a do copinho menstrual quando eu usei eu descobri que eu usava o que? 2, 3 absorventes durante o dia e o copinho eu enchia ele durante o dia inteiro então tipo é menos sangue do que eu pensei que eu produzia sabe então tem todos esses momentos de autoconhecimento que a gente tá tendo com a nossa menstruação e eu acho isso uma experiência muito legal que a gente tem que ter a gente tem que parar de ficar com vergonha de menstruar e achar que é uma coisa ruim porque faz parte da gente é um ciclo eu já disse isso mas eu tô dizendo de novo porque os meus momentos de TPM e tudo que a menstruação traz eles são o encerramento de um ciclo de emoções que a mulher tem e eu gosto de viver e experienciar isso como mulher mas essa é a minha né realidade me conta de vocês me contem nos comentários se vocês têm essa proximidade com a menstruação de vocês se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho pro YouTube te entregar a notificação de que tem vídeo novo e você não perder nada do que tem por aqui é isso espero que vocês tenham gostado um beijo tchau